Oi, oi meninas e meninos, tudo bem com vocês? Aqui é a Carol e você está no Diário da Carol. O vídeo de hoje está super, hiper, mega divertido, no caso... Divertido? É, não tão divertido, né? Não sei. Vai depender, né? Bom, estou iniciando aqui um vlog pra vocês e o vlog de hoje é passeio à noite no aeroporto. Nós vamos passar a noite no aeroporto aqui em Buenos Aires, na Argentina. Por quê, Carol? A gente estava viajando, a gente estava em Bariloche. A gente ficou cinco dias lá, a gente ficou cinco dias em Bariloche. E pra voltar, que foi agora, sábado, a gente pegou um voo de Bariloche pra Córdoba. 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 E de Córdoba a gente veio agora aqui pra Buenos Aires. Em Buenos Aires, a gente chegou aqui, ó, nove horas... Não, a gente não chegou nove horas da noite. Oito e meia. Oito e meia. O nosso voo, gente, sai às dez e meia da manhã. Da manhã, né? A gente tá aqui... A gente ia ser da noite, né? Da noite. É, da noite seria tranquilo, mas, gente, é da manhã. E nós vamos ficar a noite aqui. A gente vai ver amanhecer, tá escuro, ó. E vocês vão acompanhar todinho junto com a gente. É, conhecendo tudo que tem no aeroporto de Buenos Aires. E eu só quero dormir, gente. Eu não sei, tem uma hora, assim, que me dá um sono. Eu não lembro agora. Peraí, eu vou lembrar. Vitor Rony, ele te dá bom. Em quê? Em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Vitor Hugo! Tum, 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 tum. Por favor? Não, não vai ser... Mais tia! Tum, 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 tum. É a abertura da série. Ai, gente... Vinícius! O Vinícius não aparece, então ele vai me dar um socão. Ele não autoriza a imagem. Ele não autoriza a imagem. Mas, peraí, falta o Ronieri. Ronieri! Tá, ok. Ele anda rápido. Ih, Ronieri! Tum, 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 tum. Bom, vocês vão acompanhar essa aventura juntinho com a gente. Tem cama aí pra todo mundo? Ih, ainda vai ter que ficar revezando? Ai, que afasta aí. A gente derra ainda, gente. Aquele aeroporto de barulógico não é. E aí, garota, você vai passar a noite? Não, a gente vai andar por aí, né? Vocês não vão andar, não. Tô cansada, eu quero dormir. Você vai ter... Então, pega seu cachecol, faz um travesseirinho assim, ó. Ali o corredorzinho da área do Sony ali, a gente vai dormir ali. Então, vamos pra lá? A gente vai dormir lá, gente. Você vai dormir? Já? Oi? Eu quero sair pra comer. Não, mas a gente não vai ser da aeroporto. Ah, então eu vou me informar no meu telefone e adeus vocês. E aí, revoltou. 8 e 55. E qual a expectativa de passar a noite aqui, ó? Péssima. Mãe, não tem como a gente sair pra algum lugar, não? Porque pelo menos temos tempo. Não sei, mas vai pra onde? Pegar um táxi e pedir um restaurante. É? Só se for. Um shopping, dentro de shoppings, costumam ter... Ah, não. Mas o shopping vai fechar 10 horas. É, pedir um restaurante que fica aberto. Mas tu vai passar a noite no restaurante? Não, mãe. Aí a gente volta pro porto. E é menos tempo ainda, porque senão a gente vai ficar aqui... Até amanhecer. Nossa, meu Deus. É 8 horas. 8 horas agora, Carolina? Ainda? 8 horas. E a gente tem que ficar aqui até amanhã, 10 horas da noite? Da manhã, mãe. Da manhã. É. Gente, isso não tá ainda lá, ó. Pra vocês verem, tá até ali, ó. O relógio ali, ó. Vocês viram o relógio? Não tá processando ainda isso na minha cabeça. Muito magoada. Não tem nada? Não tô conseguindo processar ainda. Não tem como a gente sair pra lugar nenhum. É aqui que a gente vai ficar? É fofinho, pelo menos. Não é nada. Deixa eu jogar ele. Pode pular, igual na neve. É ruim que é igual na neve, hein? Gente, o meu pai agora, ele tá ali vendo se tem algum hotel por perto, barato, né? Porque, gente, realmente é muito tempo no aeroporto. E a gente acha que não vai aguentar, gente. É muito tempo, parada, sem fazer nada. Pra ir no aeroporto. Mas se a gente for pro hotel, aí já era o nosso vídeo. Mas aí, é. Aí vai ser passando a noite em Buenos Aires. Isso, passando a noite em Buenos Aires. E eles acompanham aqui todas as nossas aventuras que a gente vai viver. Bom, não sei ainda. A gente não sabe. Porque se a gente for pro hotel, a gente vai ter que gastar dois táxis também. Sim. E aqui tudo é caro demais. Vamos ver, né? Vamos decidir ainda. Agora, a gente parou aqui num restaurante que tem dentro do aeroporto. Pra gente... Eu vou beber uma água. A Maitê vai beber. O que você vai beber, Maitê? Um suco de naranja. Um suco de naranja. Pra gente passar um tempo aqui. Minha mãe ainda não... Não deixou nada. Vai olhar, né, mãe? Quer algo? Mostra, o que que tem a intuição dela? É, gente. Olha aqui. Tem roupas de artistas. Não dá pra levantar aqui. Deixa você preguiçosa. Você tem a noite toda. Tá, vou lá, gente. Aqui no restaurante tem roupas de artistas, ó. Aqui tem da Lady Gaga. Ali tem o de Prince. Tem o chapéu, não sei. Do Mike Jackson. Olha o que tá passando aqui. Aqui tem a jaqueta do Maná, não sei. E ali a roupa da Shakira, gente. E, ó, em todo restaurante tem várias taças de roupas de artistas. Eu decidi pedir alguma coisa pra comer aqui. Eu decidi pedir um macarrão com queijo. Mostra aqui, mãe. Um macarrão com queijo. E frango! É o segundo prato. E que horas são? São. Que horas são? 11 e 8. Não sei se tá colocando, gente. Eu blogueira. Tá, meninas. Mas é isso. Vou ficar aqui comendo. Aproveitando. Eu só vou tomar uma água, moça, por favor. É, não deu certo. Amarelamos. Desistimos de passar a noite aqui no aeroporto. Tem chance, gente. A minha mãe já tá morta. E a gente só passou algumas horas. Imagina a noite toda. Então a gente tá indo... Não, algumas horas não. A gente chegou 8 aqui. Já vai meia-noite. É, algumas horas, vai. Não, pra mim foi uma eternidade. Uma eternidade. 8, 9, 10, 11, 11, 12, 12. Quatro horas que eu tô aqui. E ela já tá acabada. Então a gente decidiu ir pra um hotel aqui perto. E amanhã voltar de manhã pra gente ir pra nossa casinha. Mas que detalhe, né? Que a gente vai ter que ficar com a mesma roupa até amanhã. Porque, gente, a nossa mala foi direto. Nossa mala foi diretamente pro Rio. Gente, não tem nada. Eu tenho escova de dente por acaso dentro do aeroporto. Eu também tenho uma escova de dente. Só não tenho a pasta. E aí? Como é que a gente vai fazer? Não sei. Vamos lá. Então a gente estamos aqui em Buenos Aires. Meu Deus, que frio. Que frio. Tá muito frio. A gente ia pedir um Uber pra ir até o hotel. Porém, a gente não conseguiu. Ele não para aqui. Ele não para aqui. A gente não conseguiu. Ele só para em outro lugar do aeroporto que não pega internet. Então a gente decidiu ir com táxi mesmo. Porque estamos bem cansadas. E... Foi mais caro, né? Foi bem mais caro. Mas eu acho que... Eu paguei 26 dólares. 26 dólares. A gente... Aqui na Argentina a gente está podendo pagar ou um dólar ou em peso. Ou no próprio real. Só que às vezes o real não sai muito em conta. Então a gente vê qual é a melhor. Se dólar, peso ou real. Chegamos no hotel. Eu estou com muita cara de sonho. Gente, agora eu animei. Por quê? Porque estamos aqui em Buenos Aires. Olha que chique. Estamos indo. Nossa, já estou. Nossa. Agora a hora do Rio. Estou feliz. Então vamos botar aqui. 300 mil. Vai, mãe. Vai logo. Esse aqui não, cara. É aquele ali. Eu estou vendo, né? Deixa eu tentar esse aqui. Ah, não, cara. Deixa eu tentar esse aqui. Tenta aí. Bota esse aqui. Nada? A gente que é burra. Então não é assim que enfia. Olha. Como você conseguiu? Nem eu sei, mãe. Nem eu sei. Só fui botando. Só botei. Só fui. Podia ter ficado todo mundo num quarto só. Eu podia. Eu podia. Só só. Porque os meninos ficaram no outro quarto, né? Sim. Está cansada? Muito. Acende a luz aí. A gente vai tomar um banho e vai deitar. Amanhã, 10 horas, a gente está no avião. Olha, gente. Que bonitinho que é aqui. E também tem aquecedor. Temos as caminhas. Ai, que fofa. Tem tudo que eu preciso. Cama, banheiro e internet. Deixa eu mostrar. Só não tem uma roupa limpa para a gente botar. Não, não tem problema, não. Então, banheiro e internet, eu estou bem. Olha o banheiro. Vamos ver o banheiro ser diferente aqui em Buenos Aires. Buenos Aires. Ih, já fez um barulho. Olha. Aqui. Ai. Nossa, que banheiro é bonito. Bonitinho, né? Né? Olha. Banheira, gente. Ih, nem banheira. Olha, banheira com blindex. Que chique. Sério, esse hotel está mais chique do que a gente estava lá em Barilógico. Tá. E é aquele chuveirinho igual o de lá, ó. Olha. Tem sabonetinhos também, ó. Shampoo e condicionador vem aqui. Olha só, que legal esse dispenser. E aqui, o nome do hotel, gente. Olha as toalhinhas. Mãe, a gente tem três camas. Ah, que legal. Só com duas pessoas, por que tem três camas? Então, a gente podia ter dormido todo mundo apertadinho aqui. É. Economizou. Um quarto só. É, a gente fez. Deixa ela ver o seu quarto. Eu estou descalça. Eu quero lá ver o quarto dele. Eu estou descalça. Vai, está descalçando. Caraca, como você colocou na porta errada? E o maluco. Merda. Gente, vem cá. O meu pai foi abrir a porta do 308. E pode ter muito bem uma produção malar. Que vergonha. Jesus. Olha, eu tenho uma notícia para você. Tem três camas no nosso quarto. É, eu vou bater com a Niera envolvido. Bom, gente. Vamos ver o banheiro deles? Vamos. O banheiro é igual, olha. É igual, mãe. Igualzinho. Minha irmã. Tem bidê, gente. Olha isso. Nossa, não tem, mãe. Eu nem reparei. E amanhã agora vamos logo, Turmão. Vamos. Bom dia, gente. Já amanheceu aqui em Buenos Aires. E... Dona Carolzita está dormindo. Carol. 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 Já amanheceu, filha. Vamos para o aeroporto? Tá bom dia para a galera aqui? Dormiu bem, filha? Melhor do que dormir lá, né? Bem melhor. Pô, então valeu a pena. E pelo menos a gente descansou. Tô com vontade de ficar aqui a dia inteiro. Vamos que já são 7h21. Vambora. Que a gente vai pegar o nosso aviãozinho. 10h30. Gente, agora estamos descendo para ver o café da manhã. Se vale realmente a pena. São quantos pesos? 780 pesos. 780 pesos o café da manhã. O equivalente a uns 78 reais. A gente vai ver se vale a pena esse café da manhã. Gente, não reparem a minha cara que eu estou acabada. Gente, você tem que pegar esse levador aqui ou não? Tenho, só não sei mexer nele. Não, é que tipo, eu não sei quando tá pó. Gente, é porque assim, ó. Ele é de porta. Bom, é isso, gente. Estamos descendo. Eu estou acabada. Imagina se eu estivesse dormindo no aeroporto. Mãe, olha aqui. A gente ainda tá com fome cansada. Porque minha cara tá... Imagina se a gente estivesse dormindo. Número 1 é peito. Aqui, ó. Aqui, ó. O pratinho de comida. Bom, vamos ver como a Maitê vai estar, né? Parece uma paçoca isso aqui. Verdade. E aí, Carol, vai valer a pena? Vai. Você já tá até com o prato na mão. Tô mesmo. Enquanto o meu pai tá lá pagando hotel, a gente veio dar uma voltinha em casa porque minha mãe quer, porque quer ver o... Obelisco. 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 Cara, olha quem tá ali. Gente, o Jorge Blanco. Mostra, mostra de perto. Ai, meu amor, todinho por ele. Meu Deus. Gente, aqui na rua, o Jorge Blanco. Pra quem não sabe, gente, ele faz o Leon e o Violeta. Gente, meu Deus. Amei. Chegamos aqui no aeroporto já faz um tempo. A gente tá muito atrasado. O voo praticamente já tá saindo. A gente se atrasou porque a gente ficou muito tempo na imigração. E quando você sai do país... Demora muito. Demora muito pra você... Agora é 13, 13. Mas aqui é 12. Gente, eu sei que estamos muito atrasadas. Vamos entrar aqui na fila agora. Pra ir. Voltar pra casinha. E aí, como foi? E aí, a galerinha que dormiu no aeroporto? Eu não acredito que vocês estão fazendo vídeo ainda de dormir no aeroporto. Tudo fujão. Foi dormir no hotel. Pode ir responsável chegar nessa hora. Não, a gente tá falando que a gente desistiu. Não são vocês, vocês dois de dormir. E aí, como foi? Como é, não é? Quer saber? Vira de mochileira. Quer saber, durma. Vira de mochileira. Se vocês querem saber como é dormir no aeroporto, se inscreve lá no canal. Que canal? Tem canal? Tem canal? Não, mentira. Gente, ela não tem. Ela tá brincando. Gente, já estamos indo pra casa. Deu tudo certo. Conseguimos pegar o voo. Estávamos atrasadas? Estávamos. Mas deu tudo certo. Bom, é isso. Quando chegar em casa, a gente finaliza pra vocês e fala como foi a viagem. Bom, gente. Eu já cheguei em casa. Eu não gravei pra vocês lá no aeroporto. Eu cheguei em casa, ó. Já tomei um banho. Agora sim, vou descansar, gente. Depois dessa noite no aeroporto. Foi muito legal a viagem. Eu amei cada momento dela. Gente, eu já estou com saudade. Já quero voltar. Sério, foi muito legal. E também, no voo, foi tudo tranquilo. Só a gente passou numa área meio de turbulência. Mas foi bem rapidinho. Então, nem deu pra sentir. Fiquei assistindo lá minhas séries, gente. De boa. Passou voando tempo. E aqui já estou na minha casinha, que eu já estava morrendo de saudade. Então, gente, se inscrevam aí no canal. Cliquem em gostei aqui embaixo. Então, foi isso, ó. Beijos alegres. Desvesti pra todos vocês. E até o próximo vídeo. Tchau.